E aí você, curte o Grand Truck Simulator 2, mano? Então eu vou te recomendar o primeiro link da descrição, mano, abaixa aí a tela, clica nesse link, tem vários skins top, exclusivo e qualificado, mano, pra você estar tendo a melhor gameplay com o seu caminhão, demorou, mano? Passa lá, tamo junto. E aí, manos, de boa? Silvia aqui dando pra vocês mais um vídeo, mas eu tô tendo pra vocês um vídeo pra mostrar pra vocês aqui uns packzinhos de vidro aí da 113, rapaziada, que se você quiser baixar, mano, você baixa aí o aplicativo que tá na descrição, demorou, rapaziada? Vai no menuzinho dele e lá vai ter skins, vidros ou vidros GTS 2, tá? Alguma coisa assim, demorou, rapaziada? Então, ó, vou estar mostrando pra vocês aqui três vidrozão da, ó, três vidrozão, né, da 113 pra vocês tá baixando aí nessa nossa série, mostrando skins pra vocês, demorou, rapaziada? Então vamos lá, como vocês podem ver, ó, tamo aqui com vidrozão já como, ó, adesivinho do Charada, GBN 012, adesivinho aqui, ó, se liga, aquela plaquinha de adesivo, tá ligado, rapaziada? Colocamos uma plaquinha de adesivo e tem mais, mano, tem mais, ó, se liga, vidrozinho roxo aqui pra vocês, ó, com packzinho de adesivo também, colocamos ali o quebra-sol roxo também, rapaziada, mas é porque a gente fez uma skin de 113 que vai tá saindo em breve, que combina, demorou, rapaziada? Mas, ó, só pra vocês terem uma ideia, ó, basta ter fé, o simbolzinho do WhatsApp, vidrozinho roxo, tá ligado? E eu vou mostrar pra vocês por dentro, mano, por dentro tá da hora também, ó, opa, aqui, ó, por dentro tá da hora, mano, se liga, ó, basta ter fé, pá, Bem da hora mesmo, rapaziada, o adesivo ficou, ó, se liga, e tem mais um adesivo, mano, que eu tô mostrando pra vocês nesse nosso videozinho aqui da nossa série de skins rápidas, né, rapaziada? O vermelho, o roxo, ah, beleza, e o preto é do Bob, rapaziada, o preto é do Bob, mas eu tava reparando que ele serve na 113 também, ó, se liga, o vidro do Bob serve na 113, rapaziada, eu queria que vocês não sabiam disso, mas se liga, tem lá também o vidro do Bob, vai ter esse vidro aqui, rapaziada, Se vocês quiserem baixar pra 113, ó, vocês já tão vendo como é que fica, demorou? Fica bem da hora mesmo, ó, cê é louco? Então, rapaziada, primeiro link na descrição aí, vocês vão tá baixando nosso aplicativo, vão lá na página de vidros e baixem, mano, tamo com mais aí de 10 mil usuários, seja você também mais um usuário do nosso aplicativo e ajuda a gente a tá mantendo o canal no ar aí, rapaziada, e trazendo essas skins da hora pra vocês aí, demorou, rapaziada? É nóis, tamo junto, valeu, falou e fui! E aí